A velocidade não para no SBT, vamos juntos ao outro lado do mundo, acelerar com as velas da Indy na segunda etapa da fórmula mundial. Grande prêmio da Austrália, neste sábado meia-noite e meia, logo após sabadão, só aqui no SBT. Oferecimento, participe da promoção Peixaco Indy. Drama Shop e a cerveja número 1. Novo Escorte com motor Ford Z-Tec 16 válvulas, o mais veloz da categoria. E novos do Eto Filco, simplicidade no pequeno 14 e no grande 20.